No caminho da sorte, obrigado, senhor, ó, tamo começando, mais um baratinho, você vira a cueca, e hoje, vem pra cá, Paulinho, o clube, ó, opa, grande, carmo, Gil, Paulinho, sou seu fã, a discíproca é verdadeira, sempre, eu também sou teu fã, tá preparado, não sei, a gente nunca tá preparado, ó, good light, good light pra todo mundo aí, você sabe que o programa é polêmico, cara, é assim, eu tô nervoso, já tirou a cueca pra alguém, tirei pra algumas pessoas, outras foi sem tirar a cueca mesmo, é melhor, só dá aquela arrastadinha, só dá, só dá um, xiii, ó, xiii, ó, xiii, ó, temos aqui, seis personalidades brasileiras, que o Paulinho vai dizer se ele tira ou não tira a cueca, vamos começar? Peraí, peraí, porque o Brasil parou nessa dente de palco, bonito, que é essa aqui? Nessa dente de palco, merece uma bambuzada, hein, tem seis cueca aí, Paulinho, vai lá, eu escolho o número? Você escolhe o número, ó, música de suspense, eu não tenho nada que ver com isso, eu também não, não faço a mínima ideia de quem tá, de quem tá aí, atrás, número 3, Tira ou não tira a cueca? Se você tirar, me dá... Eu tô na dúvida, eu tô na dúvida, isso aqui a gente tira dependendo da necessidade, é verdade, e da posição também, cuidado que essa pessoa, ela pode tirar a cueca dela pra você também, essa pessoa tirou muita coisa de todo mundo, não sei se ela merece que eu tire a cueca pra ela, não, ainda mais que a minha cueca é aquela cueca boca de sino, que a boca fica larga, cueca de voo, tem um bolso na frente que você atravessa a mão aqui, Que os testílocos ficam pendurados pro lado de fora, é isso aí mesmo, não vou tirar, não vou tirar a cueca pra ela, não, pendura, pendura aí, não vou tirar não, Vai, p... Tô nervoso, tô nervoso, hein, próximo número, Paulinho, Número 6, mas calma aí, faz suspense, Xiii, ó, ó, Caraca, maluco, E aí, marroso, Posso falar uma parada? Ó, já tirei a cueca pra ele várias vezes, No camarim do SBT, Xiii, Às vezes ele pedia até pra eu já ir sem cueca, Xiii, Tu sabe que esse cara aqui, se tu bater no ombro dele, a calça cai, Xiii, Xiii, Estalou o joelho dele agora, Xiii, 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 Não, mas esse aqui, não vou tirar a cueca também pra ele não, Por causa de um fato venérico que aconteceu comigo, Não vou tirar pra ele também não, Outra opção, Vai dar a maior repercussão isso aí, Vai todo mundo querer saber por que que eu não tirei, Por que que você escolheu essas pessoas, Vai dar o serigidum aí, vai sair tudo que é site, Número 1, Quando tu não toca, quem toca é ela, né? Toca, toca muito bem, Ó, ela gosta, Sabe o apelido, sabe o apelido dela? Qual é? Bafo de latex, Jesus amado do cabelo enrolado, rapaz, Tira ou não tira? Tô nervoso, Essa eu vou tirar a cueca pra ela, Porque ela merece, Aguentar o que essa mulher aguentou, Nem você merece tirar a cueca pra ela, Ele tira a cueca para, Elsa Soares, Eu não sei se o pessoal sabe, Essa mulher ela foi casada com Garrincha, Tu sabe onde viveu, Onde nasceu Garrincha? Pau Grande, E o Garrincha era literalmente de Pau Grande nos dois sentidos, Então tá explicado que ele andava com a perna torta? Porque nem, Aquilo não era a perna dele, Não era? Não era a perna dele, Número 5, Essa é o Tira e Boto, Tira e Boto, Tira e Boto, Ele tira a cueca para, Ellen Ganzarole, Essa mulher aí, Pra você ter ideia, Eu colocava ela em cima da carroça, Eu começava beijando o burro, Número, Número 2, Produção, Tira ou não tira? Melhor a gente nem brincar com isso aí, Vamos ver aqui, Deixa, Por enquanto deixa, Vamos pra outro então, Restou aqui agora, Número 4 só, Eu acho que você tira, Tira ou não tira? Ah, Meu fechamento, A salva de palma, Meu fechamento, Esse aqui eu tiro na hora a cueca para ele, Casal B, Casal B de Nóbrega, Uma salva de aplauso, A plateia, A plateia inteira aplaudindo, Muitos aplausos pro Casal B de Nóbrega, Todos os humoristas do Brasil, Devem ter tempo, Por causa do Salberto, Sem dúvida, Muito inspirador, Agora restou aqui, Só que ele ficou meio assim, Meio na dúvida, Esse aqui deixou pra depois, E esse aqui não tirou, Tem que contar uma história, É, Esse aqui, Esse aqui é um negócio complicado, Tá bom pra que você não tirou? Já que a gente tá no inverno, Vamos abraçar o capeta, Vamos lá, Tira ou não tira? Cara, Eu não tiro a cueca pra esse camarada aqui, Não tiro a cueca, Eu não tenho nada que ver com isso, Não sou, Eu não tiro a cueca, Porra, Ratinho, Não tiro a cueca pra ele, Por quê? Porque ele mandou, Eu vim aqui no programa, Falou que ia liberar um cachê pra mim, Falou que ia ter um camarim exclusivo, Que ia ter lanche, Não teve nada disso, Parceiro, Então eu não tiro a cueca pra ele, Vamos deixar por último isso aqui, Isso aqui, Vamos deixar por último, Eu não vou tirar a cueca, Para Dilma, Dilma Rousseff, Não tiro, Por quê? Porque, Rapaz, Eu não tiro a cueca pra ela, Porque, No meu modo de ver, Ela tirou a calça de todos os brasileiros, Então eu não vou tirar nem a cueca pra ela, Saúde, Palma aí Paulinho Gogo, Agora? Isso aqui é um cara sério, Eu não sei nem se eu, Se nem se merece, Cara, Eu vou falar, Vou falar, E vou falar o motivo, O fato venéreo, Que eu presenciei, Esse camarada, Agindo, No banheiro do SBT, Cometendo, É, Murilo, Murilo Bordoni, Agora faz três daqui ó, Eu estava, Vertendo água, No banheiro do SBT, De repente, Entra Sal Titano, Murilo Bordoni, Sal Titano, O girassom, Latejando, Latejando, Murilo Bordoni, Parou no mijatório do lado ali, Começou a fazer o xixi dele, Foi fazer o xixi dele, Começou a cuspir, Aquilo foi me incomodando, Eu falei, Murilo, Eu não estou entendendo, Você está fazendo o xixi, Cuspindo? Por que? Toda vez que eu pego, Eu não pinto, Minha boca enche d'água, Por isso que eu não tiro a coeta, Isso aqui vai dar, Muitas palmas para o Paulinho Gogó, Muito obrigado, Muito obrigado, A gente, O Bordoni, Para quem se tira, Tu é? Foi um prazer, E bombando, Nos redes sociais, No Instagram, Oficial, Paulinho Gogó, No twist, Arroba, Paulinho Gogó, E pelo Brasil inteiro, Levando o meu show de humor, Para a galera aí se divertindo, E quem não tem dinheiro? Conta história! E o próximo, Para quem se tira, Coelho? E o próximo, Coelho?